mas deu certo tá, cobriu o garraschal sem enganchada em que eu entro tilapas bem vindo a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje estamos indo fazer uma coisa que é muito necessária aqui no canal, inclusive quem nos acompanha sabe recentemente a gente perdeu a nossa tarrafa no Rio Salgado, Lanciano a tarrafa enganchou e não foi para além? foi nas pedras enganchou nas pedras e rasgou então agora a gente está precisando de uma nova tarrafa a gente já tem uma que inclusive a gente está usando está trabalhando com ela porém ela é rasgada então a gente vai comprar uma nova para a gente conseguir fazer a melhor pescaria possível né Jerezinha, mas mãe, estão ali para dentro inclusive a gente já derrubou uma bacia de arroz mãe está indo para ela derrubou uma bacia de arroz gente, a gente está de ida, de saída para ir comprar uma nova tarrafa e eu quero que vocês nos acompanhem para mostrar para vocês as tarrafas que a gente vai encontrar a melhor tarrafa que a gente vai comprar a gente inclusive vai dar dicas também tipo a maia para cada peixe quem inclusive tem vontade de conhecer as tarrafas para qual tipo de peixe então peço a todos vocês que assistam até o final a gente vai de carro estou esperando para se arrumar para ela estar se arrumando e lá a gente vai mostrar a gente vai comprar essa tarrafa em lava lá a gente vai mostrar para vocês qual tarrafa a gente vai escolher inclusive dar dicas sobre tarrafas sobre qual a melhor tarrafa para cada tipo de peixe para surdo, para rio, qual a melhor tarrafa então peço a todos vocês que acompanhem até o final do vídeo quando a gente já estiver dentro do carro a gente já vai filmar de novo pessoal, agora já de saída meu velho pai, vem aqui mostrar bem chique aí, né? não, Roquinha, não é para você comprar uma tarrafa boa para comprar uma tarrafa boa e ele vai dar, inclusive ele também vai dar algumas dicas lá, né pai? de tarrafa a melhor para escolher e tudo então vamos lá a gente foi lá na praça, mas ele não estava então a gente veio aqui atrás dele, na casa dele para poder comprar a tarrafa essa é a segunda vez que a gente veio, a gente veio ontem mas ele não estava lá então a gente vai mostrar aqui para vocês a tarrafa e vamos escolher aqui para ver se é melhor essa daqui é mais seis? é a seis, é 040 pode bater o fecho aí na linha 040, né? na linha 040 é, é grossa mais seis olha aqui, mostra aqui de perto olha o saco aí, pai olha o tamanho do saco dela quem solta? olha aí cento e oito e o cara perdi centígros o saco é bom olha o tamanho do saco então a gente tem que quando a gente vai comprar a gente tem que olhar o tamanho do saco da tarrafa que é a onda do saco pega aí, bota vem a roda dessa tarrafa pega aí, pega aí para não rolar aqui vamos olhar o tamanho, gente a moto, o Zé olha aí é um tamanho ótimo, né pai? tamanho bom é grande, essa é grande de quantos anos era essa tarrafa? quantos anos é essa tarrafa? cento e oitenta foi o cento e setenta? dois vezes não, ela chega não você não é capaz de sair aí foi vê, olha aqui melhor tira os vidros da tarrafa? não, rapaz, já não ela vinha dois reais estamos negociando aqui a tarrafa, gente foi a maia, gente agora a corda dela é da mesma lava nossa é, não é só a tela nossa é só a tela nossa essa corda dela aqui, gente não é muito boa agora essa daí é grande, né não? não merece, eu não sei eu sei dá um graço lá para inaugurar lá, graça ah, velho, mano o nosso último vídeo vocês que não assistem ainda eu vou lá dar um heladinho o nosso último vídeo lá foi show para inaugurar uma tarrafa dessa aqui lá, hein pai nossa tarrafa toda rasgada vem aberta pegando aquele tanque a gente está trazendo mais tarrafa para mostrar eu tenho uma delas aqui essa daí, duzentos e vinte eu só tenho essa e é essa que eu estou lá não, não, não essa daqui a mãe você usa não, não dá não não dá não eu compro essa tarrafa cento e sessenta reais o maior sacrifício do mundo e não comprou mais não só tem essa daí e outra lá só tem essa marçãs? só tem, não tem outra lá e uma marçãs e uma marçãs marçãs tem uma lá embaixo mas vai proibitar o saco mas vai usar mas é cara essa aqui é a melhor, né? é a melhor que tem não tem melhor que essa daí não é, a marçãs e o o cara pega o peixe todo o tamanho pega todo o tamanho e olha, os piagas grandes eles vêm no saco e os mais pequenos em maiados eu dei um lanço quando estava fazendo no açude de Itavim aí quando eu joguei eu vi essa eita, que é peixe aí veio o saco assim, ó tudo de peixe e aqueles mais pequenos eles vêm tudo maiados não, hoje eu dei um lanço a minha é porque a minha tá toda por a cara vem trinta e três quilates essa é boa, Josélo e para remédio da tarrafa o senhor cobra quanto? não remédio não remédio não remédio 3 tarrafas ó gente, a câmera aqui diz aqui a maia dela 6 centímetros linha 0,40 linha 0,40 boa, né? grossa ela tem até esse ficou no ar vivo bem feita 3, 4 dias, 5 dias vai me dar a tarrafa então gente, uma coisa aqui está de graça a tarrafa dela olha, agora até agora vamos ver vocês, gente nem empreste nem bota no sol é, a tarrafa é arma nenhuma não é maria e a caseta não pode botar a tarrafa no sol? não, aí depois você também pode botar mas não pode não aí quando ela chega o moiado isso aqui é nada não, faz de pinturar a calitura dentro de casa sem seleção mais uma dica mais uma dica aí, gente para vocês que está rafé não, coloca a tarrafa eu mesmo, esse tetão de copé ela tem o que é comia todo minimal não tem isso não, isso aqui é não, isso aqui, olha 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 ela é esposa e aqui não você pode esticar porque ela resseca é resseca aqui é que é nada e ali, olha e aí, olha já está pescando que eu deixei a minha lá de fora então você tem que ir lá em casa aí, olha você pode ir no mato você pode ir no mato é porque a linha pudrece, né? é porque ela é nada ela é resseca e para não sustenta nada e que adianta vender a tarrafa para você e não está aí com isso eu não quero que você e a gente agradece por a dica que nós não pode não sol de jeito nenhum vamos ficar com o prédio do senhor nós estamos com a tarrafa se ela pegar algum falé de coisa ela sai, sai aí se você botar no sol ela resseca qualquer coisa então você tem que pendurar bem de casa mesmo pendurar em algum armador para ela secar eita bom gente, aqui já escolhemos nossa tarrafa e agradecemos por a dica também vocês que pescam e já estão sabendo para não colocar a tarrafa no sol e a gente vai aceitar agora o punho dela essa daqui já está comprada ficou em quanto? 170 170 não pode ir no sol não 3 tarrafas não só tem 1 só tem 1 9 9 pode não pode ir pendurar ela que ela vai escorrer ela resseca é quem resseca é o que deu dar não é mesmo resseca não, isso aqui olha, eu não tem eu potei foi eu tinha ali tinha ali um cano de de seia ficou uma pontinha lá de fora quando eu peguei no cano o álcool que dava no sol e chaleirou é só resseia mais só quente nós que gostou dele não pronto meus amigos é já estamos aqui para estar testando a tarrafa como vocês viram aí no vídeo a gente comprou a tarrafa a tarrafa, olhemos bem ela como ela estava, uma tarrafa muito boa, olha só o tamanho dela e agora a gente vai testar, então agora a gente vai começar, a gente vai fazer dois vídeos aqui na verdade, a gente vai fazer um testando a tarrafa, esse que eu vou fazer testando a tarrafa só vou dar dois lenços só para testar e aí a gente vai começar outro vídeo que já é para não ficar muito comprido, a gente vai fazer outro vídeo também só lanciando e esse vídeo vai ter frito também, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal para assistir o próximo vídeo, vamos lá também aqui vamos começar aqui ajeitando tudo aqui para ver como é que se vou abrir certinho essa tarrafa lembrando a vocês que ela é maia 6, a linha dela é 0,40 e a gente está nesse açude aqui pela primeira vez para lanciar a tarrafa ela é bem maneira né? Eita! E a corda também ficou perfeita nela A corda, esqueci de falar Muito bem você relembrou A corda, a gente tirou essa tarrafa velha Da tarrafa antiga Como vocês viram no vídeo A corda dessa tarrafa era branca E a gente tirou a corda da tarrafa E mudamos a corda para poder ver se Que coisa, vamos ver se nós tem peixe Olha, vem batendo Deixa o chá devagar Sem enganchada Que eu entro Olha o tamanho do tilap Olha o tamanho da traíra Olha o tamanho da traíra Será que ele chegou a furar a tarrafa? Não, chegou não Chegou a furar a tarrafa Olha o tamanho da traíra O primeiro pego Não força muito não, senão ela vai ter as maiores Agora a gente vai tirar essa traíra Tem que tirar com cuidado Colocar dentro do nosso baldinho Tirar com bastante Vixe, mordeu a bolsa E aí, mordeu essa da bolsa Segura, vou tirar Agora o Paulinho vai tirar Graças a Deus Testada Gostei muito dela Foi uma testada maravilhosa Porque abriu bem E é porque pulou um tilapé enorme Acho que no que ela vinha um pouco aberta Deu tempo de sair Ele ficou caçando canto E deu tempo de sair E a traíra está aí Mordendo a tarrafa Mordendo a bolsa Vou dar mais um lance com ela Para a gente ver o que vai vir Como eu estou dizendo para vocês Gente, esse vídeo é só Testando a tarrafa A gente ainda vai fazer Outro vídeo aqui Onde a gente vai ver Até quantos peixes a gente consegue pegar E fazer um frito Então eu vou dar mais um lance Para testar a tarrafa Ver se ela abre bem tudo Inclusive, gente Esse açude que a gente está Está um pouco escuro Porque está nublado o tempo Esse açude que a gente está Ele tem traíra Tucunaré Vamos ver se essa tarrafa Aguenta o Tucunaré, né? Tem traíra Tucunaré Tucunaré Tilapé Cumatã Piau também tem, Paulinho? Acho que tem piau também, não tem? Eu sei que tem muito peixe O que a gente sabe De certeza que tem É traíra Tucunaré Tilapé Cumatã Então vocês vendo aí Está um pouco difícil Tirar esse traíra E a gente já vai voltar agora No próximo lance Aproveitando aí Nesse vídeo, galera Eu vou agradecer Ao dono do açude Que é o doutor Ricardo Ele manda em São Paulo, né, Paulinho? É A gente agradece muito a ele Por autorizar a gente Pescar aqui nesse açude Outra coisa que eu vou dizer Para vocês É que muitas pessoas perguntam Aí nos comentários A região da gente Gente, a gente é do Ceará Do Nordeste Estamos da região do Cariri Então aqui a cidade O nome da nossa cidade É Lavras da Mangabeira Então aqui eu vou mostrar Para vocês Já aproveitando esse último lance E já mostrando para vocês Para quem quiser saber Uma dica de como Aprender a lancear tarrafa Olha só A gente começa Dando essas voltas aqui Com a própria corda na mão Dando essas voltas Até chegar Na tarrafa Eu não sei ainda A gente lanciar Sem botar na boca Quando chega nessa parte Da tarrafa Eu faço a mesma cor Eu dou duas voltas Aqui na mão E deixo o resto dela Assim, solta Esse resto aqui Eu vou deixar solta A medida Que a gente deixa É essa daqui Essa é a medida certa É, essa é a medida certa Dá uma lavadinha Já está só lama Vou dar uma lavadinha nela Porque ela está lama E muitas sujeiras Essa sujeira aqui Ela pode fazer com que a tarrafa Caia fechada Então eu vou dar uma lavadinha nela Aqui, ó Tem um palito Deixa eu tirar esse palito Tem outro embaixo Maior Tem que tirar com cuidado Para não rasgar Sempre que lancear Que vem alguma sujeira dessa É bom tirar Porque você não engancha E se enganchar Dentro da coisa Pode acabar rasgando a tarrafa Quebra esses garranchos Que está gostado aí, ó Aí, pronto Vou pujar agora Aqui, agora eu venho Vou lançar para cá agora Depois desses garranchos aqui Como é que eu faço Gente, eu não boto A chumbada da tarrafa na boca Eu não boto a chumbada da tarrafa na boca Tem gente que coloca a chumbada Eu coloco esse cordãozinho aqui, ó Esse cordãozinho aqui É que eu coloco Depois eu boto na boca Essa cordinha Eu vou dividir ela no meio Divido mesmo no meio Pego ela assim E o impulso é no braço Para jogar ela Mas deu certo Ah, cobriu o garrancho lá Aí, depois que jogar Espera só um pedacinho Ela baixar toda Sim E vem puxando bem devagarzinho A gente estava puxando Olha esse cumbido lá Onde tu jogou A gente tem que puxar bem devagarzinho O que é o importante Para Se enganchar Se enganchar tudo isso Que eu tiro Para não rasgar Aquela que a gente perdeu Só perdeu porque ele era rio Ele não tinha como entrar dentro, não Aí quando pegar nela aqui A gente já vem fechando assim Eita Vixe Maria Olha o tamanho do tilapão Vixe que tilapão diferente É macho Ele é rosa Tilapão branco E aí É rosa também Olha que lindo Então gente, aí Testemos a tarrafa Mostrei para vocês também Um pouco de como se joga Muita gente Dizia assim Vocês não ensinou mais Como é que se joga A gente não está muito bom Para ensinar Mas estamos sabendo de alguma coisa Graças a Deus Então agora eu vou tirar o tilapio Vou ter que tirar toda essa sujeira também Da tarrafa Então galera Esse foi o vídeo Espero que todos vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de se inscrever no nosso canal E ativar o sininho Essa pescaria aqui Já vai ser outro vídeo A gente vai continuar Esse vídeo aqui A gente emendou Testando a tarrafa Para poder vocês verem A tarrafa que a gente acabou de comprar Se era boa ou não E aqui a gente já vai ficar aqui Para fazer outro vídeo Então para vocês assistirem esse outro vídeo Se inscrevam no canal E ativam o sininho Então um grande beijo para todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau